Então pessoal, voltamos, olha nós aí de novo, beleza, então foi, primeiro passo, tiramos o que? O passaporte, certo? E aí, isso em setembro, né, em setembro abriu as fronteiras, mesmo assim a gente não podia viajar, mas já estava com o passaporte na mão, já estava tudo certo já, porque os cachorros estava dando tempo ainda da documentação deles, não é isso? E aí assim que deu o tempo da documentação deles, a gente pegou os documentos deles e a gente começou a vender as coisas, a nossa casa tinha dois quartos, então os dois eram montados, vendemos um quarto inteiro fomos ficando com as coisas que a gente mais precisava, necessitava, né? E fomos dando tempo, não vendemos tudo de uma vez vamos vendendo, né, para ir dando o tempo certinho, que a gente ia viajar em fevereiro, né? Porque a gente sabia que aqui ia estar um pouco, como se diz, ia estar frio, mas não ia estar chovendo tanto e também a gente ia com o pessoal também, que é amigo nosso, que já morava aqui, passava as férias lá e aí a gente começou a vender as coisas aos poucos no caso tinha dois carros, vendi um de trabalho, estava valorizado naquele tempo o valor dele vendi, fiquei só com o de passeio e tinha acabado de comprar e é o seguinte, a gente foi e continuou trabalhando, juntando o máximo de dinheiro que a gente consegue aí fomos vendendo mais as coisas aí, fomos chegando mais perto dos meses, né? a gente foi vendendo mais as coisas ainda não compramos nada mais, só fomos, ó, a gente fez uma feira aqui, sem brincadeira a feira acho que tinha uns três meses para acabar, né? era isso, né? a compra era, a compra seis, é, chama de... desculpa, foi na tacadão, então tinha uns três meses para acabar, a gente só ficou usando dali mas a gente comprava uma carne aqui, eu estaria há alguns anos, usando e a gente foi vendendo as coisas no Aérico aí chegou uma hora que a gente ficou só com a cama, a geladeira e o fogão com a cama não, com o colchão o colchão, a geladeira e o fogão e a TV a televisão aí vendeu uma TV e... gente, quando a gente começa a se planejar a primeira coisa que a gente faz é cortar, eliminar os gastos aí, por exemplo, o carro a gente optou por vender logo primeiro que estava em alta, né? tinha super valorizado, então a gente pegou o valor até a mais do que a gente pagou nele, né? porque era um carro de transporte e... também porque a gente não ia precisar mais pagar IPVA não ia precisar mais pagar o seguro, porque os carros tinham seguro e... então já cortamos um gasto bom... entre os cachorros também, né? porque a gente tinha seis cães na época e como três a gente tinha certeza que não íamos poder trazer porque a companhia não permitiu porque entram na... na... como cães traxefálicos e... passam o peso de oito quilos que era permitido na cabine perdão, de sete quilos, né? que a gente veio pelo azul então a gente sabia que de qualquer forma a gente ia ter que doá-los porque não tinha condições de trazer eles como carga-viva porque era muito, muito caro então a gente arrumou pessoas bacanas, de nossa confiança que a gente sabia que ia cuidar deles delas, aliás, que eram três e... já fez a doação porque também era um gasto a menos, né? então é uma coisa que eu já não precisava esperar a parte da viagem eu já podia... fazer então já é um gasto a menos o carro, os cachorros e aí a gente saiu da onde nós estávamos e fomos pra São Paulo né? pra passar alguns dias que faltava pra gente viajar né? é, depois que já vendeu tudo é, tinha vendido tudo só ficou a geladeira e o negócio isso aí já tava vendido na verdade aí no dia que a gente saiu de Caraguá já deixamos lá as coisas já entregamos com as pessoas e o carro que a gente subiu com ele até São Paulo e vendemos ele em São Paulo também tinha pessoa já tinha ansiado tudo e legalzinho é, esse aí gente é a doideira da história de um imigrante fica com duas malas na mão quatro malas na mão e algumas mochilas é, se desfaz da maioria das roupas separa só roupa que for é... a gente separou só as roupas as mais novas mesmo tipo, tudo roupa que era usada que já tava batida que já era de trabalho tudo a gente doou a gente jogou algumas fotos que tava muito batida mas a gente ficou só com as roupas novas mesmo sapato também porque o mar nem se fala porque o mar eu trouxe 13 pares de tênis moto, tênis a gente tinha comprado sapatos tudo zero e logo entrou a pandemia então tipo a gente ficou todo mundo sabe temos praticamente dois, três quase três anos presos dentro de casa então doado tudo novo alguns a gente acabou doando novo mas que não dava pra trazer mas a gente trouxe só o que era novo mesmo e não compramos tipo roupa de frio coberta como algumas pessoas fazem pra poder trazer porque a gente aqui é muito barato não compensa roupa roupa aqui é muito barato roupa tênis tudo é barato aqui você consegue comprar sim só um minuto eu quero agradecer aí as pessoas que ficaram com as nossas três filhas que a gente fez a doação pra eles é o Elisvaldo que tá camel tá que mora lá em Parelheiros extremo sul de São Paulo e o meu cunhado que ficou com a panqueca ele já tinha o irmão dela que é o bistec ficou com a panqueca que mora em Suzano né lá onde a gente tem casa também e o nome da moça é Juliana Juliana que mora também Suzano lá no ali é Jardim Gardelha Jardim Gardelha a família a família 10 ali ela, o marido era, o filho era tudo 10 cuida da cuida da outra bulldog inglês né top cuida que nem como se fosse um filho ela cuida e eu fiquei muito feliz de ter deixado com eles de ter doado pra eles bacana segue o vídeo resumindo a gente cortou os gastos não cobramos mais nada só fomos juntando tudo, tudo que tinha pra vender a gente vendeu né tem uma história atrás desse planejamento que é de dois anos que a gente veio juntando fora o tempo né que a gente tem de vida e tudo é que cada pessoa tem a sua realidade nosso planejamento de vida nosso planejamento de viagem foi esse a gente já tinha uma vontade de sair do país né no caso há dois anos atrás a gente já tinha decidido de vir quando a gente decidiu a data mesmo de vir a gente só tava aguardando as fronteiras abrir ficamos naquela ansiedade tudo depois a gente foi preciso esperar a documentação dos cães ficarem prontas que também foi uma dor de cabeça quem quiser saber informações tem um vídeo lá no canal também explicando passo a passo passo a passo detalhadamente não vi outro não é porque meu vídeo não mas nunca vi outro igual lá explica tudo como você mesmo consegue fazer a documentação dos seus próprios cães pra trazer sem precisar pagar a agência nada absurdo sabe da melhor maneira de todas as formas que você puder economizar e nós a gente conseguiu fazer nós trouxemos três cachorros três cães pra cá e três cachorros difíceis que vem na cabine dois são budoque francês e uma chique que tá aqui no colo então a gente entende um pouco do que a gente tá falando a gente já trabalhava com cachorro aí também então a gente entende bastante então se vocês que querem uma dica aí segue lá no canal beleza e é isso aí valeu meu tchau tchau se programa se planeja entrega põe Deus na frente de tudo sempre Deus 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 sempre na frente de tudo nós estamos aqui porque não não em mérito a gente mas sim a de Deus só mérito a Deus em primeiro lugar e se planeja né porque é como eu tava falando cada um tem a sua a sua realidade de vida tem pessoas que já querem mudar de vida rápido ah eu decidi e hoje amanhã tô com a minha passagem tô ouvindo gente super apoio também tiro meu chapéu pra esse tipo de pessoa também porque tem que ter muita coragem pra fazer essa loucura né mas como dizem é um sonho que é loucura que o mundo são dos loucos exatamente é um sonho que vira loucura mas tem que concretizar ele e outra coisa o mundo são dos loucos então a gente tem que dar o louco às vezes né pra poder conseguir as nossas conquistas né sempre com sabedoria humildade e no fim das contas tudo dá certo pé no chão também cabeça firme saber o que você quer pra onde você quer e o que você quer pra não ser passado pra trás vamos fazer outro vídeo também mostrar como eu cheguei aqui e em 5 dias já estava trabalhando já em 5 dias já estava também com a renda anual beleza lembrando também é sempre com o pé no chão que nem ele falou sempre com o pé no chão mas também nunca deixando de ser besta né porque quando você chega muitas pessoas acham que você tem obrigação de você ficar falando como é que é como é que funciona a pessoa não quer ter o trabalho de ir lá pesquisar igual a gente sempre faz né como qualquer outro imigrante precisa fazer acha que a gente veio que a gente está rico e a gente é obrigado a como é que fala sem a palavra certa pra falar pra não ofender ninguém né mas eu acho que assim se a pessoa tem a vontade de imigrar se a pessoa tem a vontade de mudar de vida a mudança tem que partir de dentro dela então o primeiro passo é você começar a correr atrás né nada cai no céu tudo que a gente absorveu a gente também buscou a informação então não tem como eu entregar dois anos de informação em cinco minutos para as pessoas e as pessoas é libertadoras muita gente fica falando ah porque a pessoa subiu mudou de país subiu para a cabeça porque está rica gente não é a pessoa que tem vontade de sair do país tem que já procurar buscar informação você não tem qualidade de buscar informação na sua zona de conforto quando chegar aqui ela não vai ter coragem de fazer isso e aí vai falar mal vai passar por perrengue entendeu então assim eu vim para Portugal eu vim para cá parece que eu já nasci aqui é de uma maneira é uma coisa assim eu vim para cá parece que eu nasci aqui eu falei esse lugar realmente eu tinha que estar aqui porque as coisas para mim aqui está sendo maravilhoso eu não tenho que falar mal nada de Portugal até o momento está tudo maravilhoso então eu quero enxergar em Portugal assim dessa forma sempre não quer chegar existe negatividade existe qualquer passar por cima sem enxergar porque no Brasil a gente enxergava negatividade todo dia e não conseguia enxergar coisas pontos positivos então aqui eu quero fazer diferente e assim é dessa forma se você vir para viver e quer vencer você vai só enxergar coisas positivas bacana e onde a gente mora aqui corre atrás de tudo é muito em questão de trabalho também agora começa o verão sei louco é muito trabalho não presenciei nada ainda mas as pessoas chegam a falar para mim que chega a um milhão de pessoas nessa parte aqui então você imagina francês, inglês, alemão todo mundo andando aí lá na ralha eita linguagens são muito diferentes aqui tem tudo e quer linguagem todos os dias o dia inteiro é bem legal né qual é isso gente vamos chega a gente lá no canal se inscreve no canal ativa o sininho deixa seus comentários lá que a gente vai responder todo mundo tem um número nosso lá na onde onde é que é o número na página do instagram na página do instagram que é de apoio nosso fala direto com a gente tá que a gente está montando aí um grupo para o pessoal que quer vir para a gente dar um apoio para eles aí não estou cobrando nada de ninguém não tá lá no grupo não cobro nada de ninguém beleza se caso eventual existe alguma outra situação aí nós conversa e tal mas é isso aí segue nós ajudarmos com informações dinheiro não posso ajudar a gente exatamente foi o que eu falei agora JK na rota também não mas com informações e muitas bênçãos de Deus sem dúvidas sempre a gente vai poder estar ajudando entrar em Deus né Filho JK na rota e instagram também fica com Deus que a gente vai ter